Notícia urgente sobre Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras. O T-Heart da Arábia Saudita aumentou a proposta pelo zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras para 30 milhões de euros, cerca de 146 milhões de reais. A primeira oferta foi de 18 milhões de dólares, 87 milhões, quase 88 milhões de reais. Para o jogador, foi oferecido um contrato milionário por três temporadas. Gomes já deixou claro o seu desejo de ser vendido. Quem publicou essa notícia foi o jornalista César Luiz Merlo. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse valor para um zagueiro é simplesmente surreal. Eu não lembro a última vez que um zagueiro, tá? Um zagueiro que é uma posição que para você vender e para você comprar é mais barato do que um atacante, por exemplo. Nesse valor todo, tá? Eu vou te falar uma coisa, se o Palmeiras perder realmente o Gustavo Gomes, meus amigos, vai ser um pilar principal do time. Porque o que esse cara joga, o que ele faz de diferença no elenco e no time do Palmeiras, inclusive o próprio técnico Abel Ferreira já falou que se ele sair...